Gente, hoje vim mostrar de novo aqui, né? Então, gente, eu vou falar o que eu escolhi, tá, gente? O que eu escolhi foi essa aqui, tipo, a promoção que eu escolhi. Olha, eu vou descer aqui. Acho que é o Pocoyo tá fazendo ali em cima, mas tudo bem. Foi essa, ó. Essa aqui que eu escolhi, onde tem o Bunz, o Bichinho Verde ali, que eu não esqueci o nome, e o Puck Teca Pillar. Eu escolhi, ó, e tem também essa promoção. Ó, essa promoção. Aqui, ó, tem 15, só que esse aqui, tipo, tem a Kiss e Missy? Tem. Vocês me pediram, só que, tipo, elas não são muito daqueles. Eu queria a normal. Aqui, ó. Tem aqui, ó, Kiss e Missy normal. Aqui também, só que eu acho que vem tudo junto, não sei, outro escolhe. Aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou ir sim, gente. Agora, tipo, eu escolhi a promoção, mas vocês sabem. Aqui, ó. Deixa eu subir lá em cima. Peraí a Pop. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a Pop? Então, a minha amiga de escola disse, compra a, tipo, pra comprar a Pop. Eu já escolhi a promoção, então vai sobrar mais um dinheirinho pra eu comprar. Mas, daí, mas daí, tipo, eu... Tipo, também tem o pessoal me falando, tem um monte de pessoa falando pra mim comprar a Kiss e Missy. Ai, meu gato tá aqui, gente. Não liga. Esse barulhinho, se não é meu gato. Então, gente, olha aqui, ó. Tem vários aqui. Então, sim, eu vou comprar o Pug Tecapiller. Desculpa. Aqui, ó. Mais um rugueio rebaixado. E, sim, gente, eu vou comprar o Pug Tecapiller, ó. Vou comprar o Pug Tecapiller. E, também, tem uns na promoção que eu posso comprar. Mas, se eu comprar, tipo, esse aqui, ó. Já dá dinheiro pra eu comprar. Esse... Sai. Esse aqui, ó. Esse Pug Tecapiller, ele dá dinheiro pra comprar. Eu tenho pra comprar. Só que, daí, tipo, vai sobrar pouco dinheiro. E, tipo, eu não vou conseguir comprar os outros que vocês me pediram, tá? Vocês me pediram. Mas, sim, ó. Tem até a Meilei. A Meime. Meilei. Meilei. Eu acho que é Meilei, né? Eu acho que é Meilei. Também tem esse, só que eles são muito caros. Caro. E eles também fecham. E eu posso comprar, mas eu não vou comprar. Porque é muito caro e não vai sobrar dinheiro. Daí. Ó. Aqui tem a Momi. Quarenta e nove reais. Bem baratinho. Bem baratinho. E aqui, ó. Deixa eu só ver se tu escolhe a cor que tu quer mesmo aqui. Se tu quer... Hã? Deixa eu ver. Seleciona a de cor. Tu tem que escolher. Só que daí, se fosse eu, eu escolheria a Kizimis. Então, gente. Sim. Então. Bianca. Não sei, cara. Mas eu tô muito em dúvida. Porque, tipo, tem um monte de pessoa dizendo pra mim. Comprar a Kizimis. Ó. A Kizimis. Que, ó. Essa aqui, ó. É... Deixa eu ver se... Eu acho que é a escolhação... Que bosta isso aqui, mano. Fica aparecendo. Sai, caramba. Pera, gente. Que eu vou tirar. Aí, pronto. Ó. Tá vendo? Aqui. Eu acho que aqui é a seleção de cor. Ih. Aham. É selecionar uma cor. Você tem como selecionar esse aqui. Esse aqui, né. O Hogyo. Que é a Kizimis. É como você escolher. Ó. E esse aqui ali em casa. Se tu botar as duas mãozinhas dele em cima. Ele vai. Tipo, a Kizimis também é. E esse aqui também. Mas, galera. Olha. Tipo. Eu não sei, mano. Tipo. Eu vou vir aqui, ó. Aqui por início, cara. Eu vou vir aqui por início. Ó. Vocês estão vendo? Cinquenta e três. Também tem esse aqui, ó. Quinze. Deixa eu ver se é a seleção de cor. Eu acho que provavelmente é a seleção de cor também. Olha aqui, ó. Também tem o Banguela. Que fofo. Deixa eu ver. Mais? Quinze? Hum. Então, gente. Eu acho que não tem. Deixa eu falar. Aqui, ó. Tem o dois. Poppy. Deixa eu ver se aparece ela. Aparece, ó. Aparece. Mas olha isso aqui. Esses únicos aqui. Pô, véi. É muito caro isso aqui, mano. Eita. Ó, ó. O fotinho. A Poppy, ela é fofinha. Aham. Ela é fofinha. Tá vendo essa Poppy? Pra quem não achou, o problema é seu. Sabe? Só que daqui, ó. Não aparece ela. Vocês tão vendo? Não aparece ela. Eu não sei se tem como comprar. Ó, esse aqui também, ó. Seria bom. Ele é a Cat B. Só que eu não sei se eu compro ela. Tem o Killie Willie. Killie Willie. Mais um Killie Willie. Que é 56, 52. Não faz tanta diferença, né? Ó, ó. Tem o Daddy. Ele é 58,79 reais. Dólares. Moedinhas. Ó. Meu Deus. Que nome é essa, mano? É fofinha até. Ó, essa aqui, ó. Aqui mais um Daddy. Ó. Aqui mais um Killie Willie. Uhum, 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 uhum. Mais dois Killie Willie. Vou pro Killie Willie, cara. Uhum, né? Uhum, uhum, uhum. Cara, quem gastaria dinheiro pra isso aqui, mano? Quem gastaria dinheiro pra esse negócio aqui? Meu Deus. Nossa, ainda é caro, mano. Eu acho que ninguém vai comprar isso aqui, mano. Tão feio que é. Tá? Vamos ver. Deixa eu amei ele aí. Também daria pra comprar. Daria. Eu não vou comprar. Porque aqui é Pop Queen Time. Ó, também seria ter esse aqui que eu consigo comprar também. Tem o Mickey que eu consigo comprar também. Tem vários aqui que eu consigo comprar. Tem, mas tem alguns que não, tá? Olha aqui, ó. Pop. Vamos ver se tem a Pop. Provavelmente eu acho que vai ter aqui. Não, eu sei. Ai, caramba. Olha, não aparece a Pop. Mas, tipo, como que compra, sabe? Tipo, Pop ou a Kissing Missy. É, Bianca. Me desculpa, mas vai ter que ser a Kissing Missy. Porque ela aparece, ó. Tipo, ela aparece. Aqui, ó. Também tem a Pop. Pera. Tem a Pop. Fica quieto. Tem a Pop também, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Selecione a variação de seis cores, ó. Tipo, tem como ver aqui o Huggy Huggy, a Kissing Missy, a Pop, o Killie Willie, esse outro Huggy, esse Killie Willie verde aqui. Eu me esqueci o nome dele. Acho que é o Killie Willie também. E a Cat B. Mas eu não sei, galera. Essa Pop aqui é meio diferenciada, galera. Então, desculpa, Bianca, mas eu acho... Olha, também tem isso aqui. Pera, deixa eu ver. Nossa, aqui é oitenta e cinco reais, mano. Tá de sacanagem, né? Mas isso aqui é bonitinha. Nossa, mas eu acho melhor porque ela é meio carinha também, né? Carinha, carinha. Carinha. Tem o gato com a lingona também, que eu não sei o nome dele, não. Então, vai. A escolhida foi a Kissing Missy. Kissing Missy, tá? Me desculpa, Bianca. Mas se sobrar, tipo, o meu pai, ele fica me dando dinheiro. E eu vou depositar na minha poupança. E daí, tipo, quando tiver, daí vai aumentar mais. E daí, se der um dia ali, eu vou comprar a Pop. Tá? Eu vou comprar a Pop. Não se preocupe, que a Pop também vai estar junto aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Beijos e tchau.